Festa junina que se preze tem colorido e muito sabor, faz salivar. E dentre tantos motivos para a nossa água na boca, está o arroz doce. Aqui um pouco diferente, mas não menos gostoso. É de chuchu, isso mesmo, com leite adoçante, cravo e canela. Agrada o paladar e o coração do diabético, que já não pode comer tanta coisa. O Arraiá Comer Sem Medo trouxe a Dona Maria para a primeira festa junina desse ano. Eu ainda não fiz nem numa quadrilha, a primeira que eu estou vindo de festinha é essa aqui. Não pode comer nada, né? Não pode comer nada, é canjique, você não pode comer, né? Pode comer nada. Aqui pode? Aqui pode. E eu fiz um tour com a Valéria, que é nutricionista do HGG, para vocês verem o tanto de delícia aqui, tudo sem açúcar e permitido para os diabéticos. Esse daqui é o nosso bolo de cabutiá, ele é feito com cabutiá. A gente coloca linhaça e tem uma cobertura também de chocolate, tudo dietético, nada com conservante ou edulcorante. O que mais que tem? Aí nós fizemos também um cachorro quente maravilhoso. Nosso cachorro quente é feito com pão integral com chia, também sem corante, sem edulcorante, feito na nossa produção. E em cada preparação nós colocamos a quantidade de carboidrato que tem, para aquele paciente diabético fazer o cálculo da sua contagem de carboidrato dentro do seu esquema alimentar. Esse é o nosso pé de moleque diet com chia. É um pé de moleque sem rapadura? Sem rapadura, quer provar? Gente, eu quero, quero provar tudo. Vai deixando aqui a filinha que eu vou continuar, tá? O que que é isso? Fala pra mim se não é maravilhoso. Gosto de pé de moleque? Com certeza. Aqui o seu salvador tem permissão da patroa para comer à vontade. Ele diz que está queimando os pneus porque o freio de mão está puxado sempre. Os hábitos que a gente tem de alimentação, né? Tem que modificar, a gente sente, né? A senhora fica puxando a orelha dele? Ah, tem que cuidar, porque senão ele ultrapassa tudo. É o freio de mão. É o freio de mão. Só vem puxado. E por trás de gente comendo guloseimas juninas saudáveis, encontramos histórias que dizem mais do que a alegria nítida do paladar. Encontramos também emoção. Ela sai quando o seu José fala sobre a atenção que recebe no tratamento. É obrigação de quem atua na área da saúde, mas eles agradecem quando recebem carinho, porque nem sempre é assim. Essa dieta, a vida do diabético não é fácil, né? É verdade. Se não tiver os cuidados direitinho, você vê, aqueles cuidam de tudo. O especialista, uma coisa, os cuidados com os pés, com a alimentação. Eu já perdi já oito quilos depois que comecei a tratar aqui. As receitas de todos os pratos foram impressas para que todo mundo o levasse para casa. A dona Yolanda levou. E antes da saída, mostrou para a gente que também rola um forrozinho. Arraiar sem forró não é arraiar. 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 Obrigado.